Olá, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, segundo o presidente da empresa de pesquisa energética, EPI, Maurício Tomaskin. Ele concedeu uma entrevista à equipe de reportagem da TVNBR, que foi até Paris, na França, para a cúpula do clima, a COP21. Veja como foi. O Brasil fez uma proposta de redução das emissões de gases baseada em vários pontos. Um deles é o aumento das fontes renováveis de energia na matriz energética. Como é que é a participação dessas fontes hoje no Brasil? O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 45% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis, principalmente a hidrelétrica e o etanol. No mundo, a participação de renováveis é apenas 13,9%. Se nós pegarmos a geração de energia elétrica especificamente, a posição do Brasil é ainda mais importante em relação ao resto do mundo. Entre 80% e 85% da geração de energia elétrica no Brasil vem de fontes renováveis, enquanto no mundo a participação de renováveis é apenas 20%. Então, no Brasil, o grande desafio do país é crescer mantendo esse alto nível de participação de renováveis. Para isso, a nossa intenção é, na matriz elétrica, aumentar a participação das novas renováveis, a energia eólica, a energia solar e a biomassa, o bagaço da cana de açúcar, o uso de cavaco. E na matriz energética, a matriz de combustíveis, continuar crescendo a produção de etanol e biodiesel, que faz com que no setor de transportes o Brasil tenha uma das maiores, melhores matrizes do mundo. Doutor Maurício, em quanto tempo se imagina ou se prevê que seria possível ter uma participação maior, enfim, atingir a meta de participação maior dessas renováveis na matriz energética brasileira? O Brasil tem uma meta de aumentar a participação das novas renováveis, que é eólica, solar e biomassa, até 2030, dobrar a participação dela na matriz elétrica brasileira. Isso é possível graças, sobretudo, à cogeração de energia elétrica a partir do bagaço e a energia eólica, que vem crescendo de forma exponencial no Brasil. O Brasil é um case mundial de sucesso em termos de eólica. Ano passado, o Brasil foi o quarto país do mundo a mais expandir a capacidade eólica, depois da China, Estados Unidos e Alemanha. E a tendência é que, ano que vem, o Brasil atinja 11 mil megawatts de capacidade de eólica, que é a mesma capacidade hoje que terá a usina de Belo Monte, que é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Portanto, as perspectivas é que o Brasil continue a ser um exemplo em termos de abastecimento energético para o mundo. Doutor Maurício, o Brasil é um país que tem a maior parte do seu território em zona tropical, tem muito sol na maior parte do país. O Brasil é potencial, se pode fazer essa relação, o Brasil seria potencialmente um grande produtor também de energia solar? Sem dúvida alguma, o Brasil tem no sol também uma fonte importante de energia. O nível de radiação solar no Brasil é o dobro da Alemanha. E, portanto, a gente tem toda a condição de produzir energia solar a preços bastante competitivos. Nós já organizamos três leilões de energia solar e, nesses leilões, houve um interesse muito grande do capital privado. Nós tivemos mais de 600 projetos que se inscreveram para participar do leilão e, graças a isso, a gente teve uma grande competição. Os leilões duraram mais de oito horas de preços decrescentes e se contratou a energia solar a um dos melhores preços do mundo. As perspectivas, portanto, da geração solar são muito boas no Brasil. Doutor Maurício, o senhor falou que o Brasil se torna, dessa forma, um exemplo para o mundo na produção de energias renováveis. No caso de etanol, por exemplo, o Brasil é um pioneiro. Existe a possibilidade, por exemplo, de o Brasil exportar essa tecnologia também? O Brasil foi o primeiro país a desenvolver a tecnologia do etanol. E existe um grande potencial de produzir, de aumentar a participação do etanol na nossa matriz. Por quê? O Brasil tem bom sol, água, solo, tem todas as condições, portanto, para expandir a produção de cana e, portanto, aumentar a produção de etanol. E o principal, o Brasil tem a tecnologia. E é claro que essa tecnologia, tanto agrícola para a produção de cana, como industrial para a produção de etanol, é algo que o Brasil pode passar para o resto do mundo, principalmente os países de clima tropical, como o Brasil, que tem grande potencial de geração de cana-de-açúcar. Obrigado.